E o programa Bacana está em mais uma premiação do Proteção Total e Amado. E dessa vez, ao lado do seu José Emanuel da Corsa, que foi contemplado com um cheque de R$ 1.500. R$ 1.500. Seu José Emanuel, conta pra gente, esse dinheiro já tem destino? Tem sim. Eu vou usar lá em casa, numa reforma que eu vou fazer lá. E há quanto tempo o senhor é cliente da Yamada? 15 anos, mais ou menos. De lá pra cá, já tinha sido contemplado em alguma outra premiação? Não, não. Agora fale pra quem está nos assistindo, qual o conselho que o senhor dá? Que pague, com a minha proteção, que um dia também vai ser um ganhador que nem eu, né? Eu quero primeiro agradecer também a Deus por ter ganho o prêmio e ao grupo Yamada pela seriedade do sorteio, né? Então é isso. Você que está nos assistindo pode ser o próximo contemplado. Como? Basta aderir à Proteção Total e Amada. Seu José Claudio, há quanto tempo o senhor é cliente da Yamada? Aproximadamente, assim, uns três anos, sabe? Eu comecei a sair o nosso cartão, né? Aí eu disse, eu vou fazer a inscrição, ver se eu tiro meu cartão, que eu queria ser cliente de Yamada. Todo mundo aí, Yamada é gente boa, né? Eu disse, eu vou ter cliente de Yamada. Aí eu disse, cheguei com a moça, ganhei meu cartão, fui feriado de compra e disse, olha, tem a proteção do cartão. Você quer... Proteção Total. Isso, você quer cancelar ou vou deixar a proteção? Eu disse, não, fica a proteção que o cartão está protegido, se outra pessoa pegar, então o seguro até pode cobrir, tá ok. Aí eu disse, tá bom, bora ficar. Aí fiquei, quando foi, está sentado em casa, aí uma moto chegou lá e disse, olha, você ficou contemplado, segura o cartão. Eu disse, é, o que foi? Não está brincando? Não, é sério, para você levar seus documentos, seus dados, tudo e entregue lá para você ver como é verdade. Quando o senhor soube que tinha ganhado 30 mil reais, né, no Proteção Total e Yamada, como é que o senhor se sentiu na hora? Como é que não caiu a ficha ainda, né? Não caiu? Não caiu a ficha ainda, né? É uma coisa que 30 mil reais todo dia não tem, né? Poxa, chegou de boa hora, né? O que o senhor vai fazer com o dinheiro? Vou ampliar a minha casa, né, ajeitar o meu carrinho aqui. É uma coisa, o meu sonho, ampliar o meu carro. O senhor achava que ia ganhar essa bolada ao aderir ao Proteção Total e Yamada? Não, não, não achava, não. Nunca pensou? Nunca pensei. Tinha que ser ganhado 30 mil, eu disse, nossa! O senhor vai continuar pagando mensalmente aquela taxa pequenininha para continuar aderindo ao Proteção Total? Com certeza, né? Nunca vou desistir, eu nunca desisti. E quem paga, chega um dia que é recompensado, que eu não fui recompensado por 30 mil. O que o senhor diria para o cliente Yamada que ainda não tem uma proteção total? Que faça o seu seguro, porque acredito que um dia a sorte vem. E Yamada é gente boa. Vale a pena? Vale a pena. É só um dinheirinho a mais, não vai fazer diferença, porque, olha aí, 30 mil reais, eu ganhei e estou muito feliz. Programa Bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. As Bebempresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Proteção Total e Yamada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo casa, construindo o seu sonho de morar bem. Novo Supercenter Nazaré. Com o Magazine Nazaré completo. Com os melhores eletrodomésticos para você.